Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Galera, uma coisa que eu sempre falo aqui é a respeito desses fundos de investimento, ETF, esse tipo de coisa que trabalha com Bitcoin e criptomoedas, tá? E eu tô trazendo novamente esse assunto aqui pra vocês porque, novamente, tá em alta esse negócio, né? Atrelados a criptomoedas, o HASH11 e o DeFi11, estão na lista dos 5 ETFs da B3 que mais captaram recursos em 2020. Então vamos lá. Pessoal, a galera tá vendo esse negócio de Bitcoin aí no ar, tá vendo esse negócio de criptomoeda, tá vendo essa parada toda rolando e o que que eles fazem? Eles vão lá e negam tudo aquilo que o Bitcoin é, tudo aquilo que as criptomoedas são, pra simplesmente trabalhar com intermediários, né? Então, assim, a ideia do Bitcoin, o conceito, é a descentralização e, principalmente, o conceito de você ser o seu próprio banco. Então você não precisa de um intermediário. A partir do momento que o seu Bitcoin, sua criptomoeda, tá na sua carteira, que seja uma Metamask, que a Metamask não é muito segura, que seja uma Trezor, que seja uma Ledger, enfim, não importa, tá? Se tá na sua carteira, relativamente ele é seu. Aí você vai ser roubado já uma outra parada. Mas se tá na carteira, ele é seu. A partir do momento que você entrega isso na mão de outra pessoa, já era. Poxa vida, pessoal, olha o que aconteceu só aqui no Brasil, né? A gente teve aí algumas dificuldades em relação à Cointrade, e, né, inclusive eu trabalhei com a Cointrade. A gente teve dificuldade em relação à 3xbit também, a gente teve dificuldade em relação às corretoras do grupo Bitcoin Banco, né, também Atlas Quantum, ou seja, são todas as empresas que possuem o modelo do Bitcoin ficar na mão delas. E a própria Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, ela já chegou a ser hackeada e ficou uma semana fora do ar, né? E aí, e se não voltasse mais? E se não voltasse mais, como que fica? Então a ideia do Bitcoin, a ideia das criptos, é você deixar na sua carteira, tá? Ponto. Você vai deixar uma porcentagem, um determinado valor especificamente na carteira de uma corretora ou de alguma empresa, se houver uma justificativa plausível nisso. Mas preste atenção no que eu disse, uma parte, tá? Então assim, se você faz trade, cara, você não vai pôr sua banca toda na corretora. Você deixa na carteira a parte e deixa lá só o que você vai tradar durante um, dois dias. Se você vai deixar algo em staking com uma empresa, você vai deixar só uma parte, você não vai deixar todo o seu dinheiro em staking. Isso daí não faz sentido. Agora, se você quer aproveitar o máximo, a maior eficácia possível dentro do mercado das criptomoedas, o negócio é esse, é diversificação, cara. E até quando você olha para o mercado financeiro, pessoal, do mercado financeiro tradicional, eles também falam, o negócio é diversificação. Então você vai... O que você vai fazer? Na hora de você fazer trade, né, você vai deixar a porcentagem lá. Na hora de você fazer stake, você deixa uma outra porcentagem. Você vai holdar algo que não vai te dar uma rentabilidade baseado no fato de você guardar essa moeda, mas só no sentido de uma possível valorização do mercado. Então, beleza. Daí você deixa isso em uma carteira. E vou dizer mais. Diversifique até dentro de corretora. Você gosta da Binance? Eu também gosto pra caramba de trabalhar na Binance. Mas, poxa vida, olha também a FTX, olha também a Coinnext, né? Se tem oportunidade nelas, por que não utilizar também essas outras corretoras? Carteira de criptomoedas. Ah, eu guardo tudo na MetaMask. Você sabia que você pode ter várias carteiras da MetaMask? Então, você pode diversificar dentro da MetaMask. Ah, mas tem a carteira tal também. Então diversifica. Você tem a oportunidade de comprar uma Hard Wallet, que é a melhor opção em relação à segurança? Vai lá e coloca também. Ah, ela é mais segura, mas também não deixa tudo lá. Talvez 90% e os 10% você deixa aí na MetaMask. Ou então, do que sobrar, né? Porque você vai ainda ter uma parte pro trade, uma parte pro stake. Só que agora, quando a gente fala de fundo de investimento, ETF, isso daí não faz o menor sentido. Entende? Não faz sentido nenhum. Porque você vai estar entregando... Nem a criptomoeda você comprou. Você comprou um índice de criptomoeda. Então, assim, por que você já não compra a criptomoeda direta? Porque você vai pagar taxa de administração. Você vai pagar taxa de movimentação. Enfim, eu entendo que é legal pra caramba você trabalhar com a corretora no meio tradicional, tem mais suporte, tem o fundo garantidor e tudo mais. Mas, cara, isso daí vai totalmente contra. Você não vai estar aproveitando o máximo possível em relação às criptomoedas. E tem muita gente que fala assim, ah, mas eu fico inseguro em relação ao Estado, né? Vai que eles querem fazer alguma coisa errada comigo, né? E eu não duvido que o Estado queira, né? O Estado ferra as pessoas todo dia, todo momento, todo segundo. Mas, assim, se você tem o medo em questão da Receita Federal, né? E por isso você faz o investimento relacionado aos ETFs, então, por consequência, você pode fazer a declaração, tá? Não é nada difícil. É só você selecionar lá o item correto na hora de fazer a declaração baseado no tipo de moeda ou token que você tem e fazer a descrição correta dos valores que você possui. Então, assim, não é nada difícil, não é nada impossível. Esses ETFs, esses fundos atrelados a criptomoedas, índices e tudo mais, eles são horríveis pra você trabalhar. Não faz nenhum sentido você trabalhar com isso, mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo no sentido do mercado, né? Só pelo fato deles existirem, muitas pessoas, principalmente os mais leigos, eles vão acabar trabalhando com esse tipo de fundo, com esse tipo de modalidade. Então, isso, uma hora ou outra, alguém vai pesquisar, pô, mano, eu tô trabalhando com esse fundo, deixa eu pesquisar o que é Bitcoin, o que é esse negócio de criptomoedas, o que é DeFi, né? Então, isso pode levar pessoas a, de fato, entrarem no mercado utilizando como porta esses ETFs aí, esses fundos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau, 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 tchau.